Olá galera aqui, quem tá fazendo o meu ato? Eu sou o canal Costa Rica e o meu vídeo, o meu canal é aqui no começo do vídeo Só pra falar a ver, eu vi que eu não quero bater o vídeo Eu não quero perder o vídeo, mas que mais de vez Agora que me inscreve no canal, não me inscreve no canal, não me inscreve no canal E não me inscreve no canal e não me inscreve no canal E fiquem com o vídeo Tchau Sou o próximo, sou o próximo Entrei, 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 entrei Bom galera, eu voltei aqui, já consegui entrar numa partida Fiquei bastante tempo tentando aqui Porque hack, 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 hack Os hacks tão dominando esse mundo galera Vamos falar isso Pelo amor de Deus, hacks Estão dominando esse mundo Só isso que eu falo Deixa eu ver o que tem aqui no baú Opa, o brinde, né Vamos quebrar o baú, né galera Porque eu tô ligada que ele já vai bugar Olha o hack animal lá Tem que ter hack, mano Por que que tem que ter hack nessa vida, meu E eu não tenho nem espada, meu Preciso de uma espada de gemas Preciso de uma espada de lima Eu peço uma espada de lima e ganho a espada de bosta Deixa eu ver o que tem ali Petróleo de aéreo Deixa eu sentar Petróleo de aéreo não, petróleo de ouro Beleza Tá, quebrei de atoa ali, deixa Pra lá, deixa eu arrumar meu inventário Mano, é só eu arrumar meu inventário Que eu tenho medo do hack Já tá aqui na minha costa, tá ligado Beleza, só que tem alguns itens Deixa eu pegar Outro tem que viver louco Acho que o hack morreu Porque todos os hacks são VIP, hein, galera Todos Impressionante Todos Vou pensar o que que eu faço aqui ainda Olha o cara dele Vou tentar botar ele Era o Era o Achei teu De vez eu matei o burilo ali Bota do jeito ali Os dois morreram Caramba Caramba Tá tendo PVP louco Tô perdendo PVP fre... Sai daqui, tá Você sai daqui Você já toma essa bolinha É bom mesmo ter medo Sai daqui, parson Vem PVP Vem, tá com medo? Tá regando Pera aí, galera Tem que colocar aqui Já vou ficar Pronto aqui, já Mantenho na bolinha de neve Já tá mirado Só que eu não vou deixar na minha mão Hum, quero esperto Ele vai fazer zic-zac Parece que ele é reto Calma aí, parson Vamos brincar de bolinha de neve Toma Cuidado, parson Toma Erou 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 Deixa eu ver Vai, tenta Tenta, tenta Vem PVP, cara Então nós vamos subir, galera Vem PVP Ele tá vendo Matei Não matei, não Combo É, eu vou morrer Faz zic-zac Matei? Ah, morri, mano Ah, galera Vamos ganhar uma partida Mas beleza Se vocês gostaram do vídeo Um vídeo mais zoando assim Deixa o like aí Ajuda o canal Porque vai dar trabalho Esse vídeo que eu tô sentindo Mas então Valeu, falou Teve muito hack Essa partida Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui, tchau 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 Tchau